Vamos falar aí de um vídeo que viralizou na internet. E-lê-lê-lá-rá. Duas mulheres rolando nos tapas no final de semana. Viralizou. E o caso evoluiu, como se é dito no jargão policial. O que rolou desse caso, quem conta pra gente é o Alfredo Neto. É, Israel. A noite de domingo não foi mais a mesma. A partir do momento que o vídeo de duas mulheres se estapeando em um bar na Circular da Lagoa viralizou nas redes sociais. A briga foi registrada por populares que estavam nesse bar na Avenida Aldair Rosa de Oliveira, na Circular da Lagoa. Registraram e rapidamente proliferou nas redes sociais. No vídeo é possível ver duas mulheres brigando, caindo no chão, uma puxando o cabelo da outra e algumas pessoas tentando apartar a briga dessas duas mulheres. O que muitos não sabiam é que após essa briga terminar, seguranças desse local apartaram a briga, colocaram as mulheres para fora. A briga evoluiu, já que uma dessas mulheres, que tem 30 anos, foi pra casa, mora lá no bairro Jardim Carandá, estava na residência depois da briga, tomou banho, foi deitar pra descansar e acabou sendo surpreendida pela rival, que foi até a casa dela, acompanhada com o irmão, para poder se vingar. Lá na residência, a autora e irmão invadiram o local armados com faca e partiram pra cima da vítima, que tem 30 anos, para se defender, colocou a mão na frente das facas, a qual terminou com um corte na mão esquerda e também um corte na orelha esquerda. Após tentar matar a mulher de 30 anos, as duas pessoas acabaram saindo da residência. A vítima foi levada para a UPA, a unidade de pronto-atendimento, onde passou por cuidados médicos e foi liberada. Para a polícia militar, ela contou que teria entrado em luta corporal com a outra mulher nesse bar e, horas depois, já em casa, teria sido surpreendida pela rival com o irmão, que teriam tentado cobrar a fita, como se diz na gira, Israel. Após esse ocorrido, a polícia fez buscas na tentativa de pegar a suspeita, mas o irmão dela, infelizmente, não encontraram os dois. E o pior de tudo, Israel, é que o caso ainda continua repercutindo. Tanto vai bombando nas redes sociais o vídeo, que já é público e todo mundo já compartilhou, como também a ocorrência, já que já entrou como lesão corporal dolosa por meio de arma branca e ainda vai ganhando outros capítulos, já que um vai ameaçando o outro e, assim, a briga vai evoluindo e, agora, só a polícia civil com inquérito para ver se consegue dar fim nessa discussão, Israel. Coisa, hein, Alfredo? Os motivos da briga, gostaria muito, Alfredo, de acreditar que não foi por conta do alecrim dourado, né? O príncipe dessas garotas, né? Que o príncipe dessas garotas... Olha, você tem que ver que belezura que é. Cada um, olha, é cada hora, meu Deus do céu. Agora, Alfredo, tem que dar suco de maracujá para esse povo aí, hein, Alfredo? Sucuro de maracujá, chá de camomila, que também ajuda a dar uma relaxada, capim cidreira. O senhor tem outra receita aí da vovó também, porque o Zânimo está exaltado demais, meu amigo. É, Israel, o pessoal está precisando um pouco mais de paciência, um pouco mais de parcimônia para poder conversar, resolver as coisas ali de bom grado. Infelizmente, a gente vê que essas ocorrências vão se tornando cada vez mais rotineiras. É as mulheres brigando por conta de relacionamento ou, às vezes, simplesmente por desentendimento bobo, fútil. E outros são os viciados que acabam agredindo pai, mãe, irmãos, por conta do vício, querendo dinheiro para comprar entorpecência. A gente vê que a sociedade vai acabando aí se degladiando por motivo fútil, às vezes até por nenhum motivo. Simplesmente, um olhar torto é a motivação inicial para terminar assim, no chão, como se fosse um ringue de batalhas. Infelizmente, é a cena cotidiana de uma metrópole, Israel. Que coisa, Alfredo. Obrigado pela sua participação. Sabe o que eu acho engraçado? É que nas redes sociais, pode deixar o vídeo rolando. O senhor consegue deixar aqui o vídeo rolando, ô diretor? Nas redes sociais, esse vídeo não tem o borrão, né? Porque nós, da imprensa, não podemos identificar, senão a gente acaba sendo nós, os responsáveis, sendo responsabilizados. Na rede social, esse vídeo está assim, ó, nítido. Olha a mulherada, deixa disso, para disso, miga! Miga, para com isso, miga! E o pau rolando lá, e as duas se atracando na porta do bar. Quem passou lá em frente desse estabelecimento comercial viu essa cena, olha aí. Duas mulheres se degladiando em calçada, né, na rua pública. E as amigas, ó, essa que estava no chão, ó, ela levanta, ajeita o cabelo, ajeitou a blusa, vida que segue. Segue o jogo, não é mesmo, diretor? Segue o jogo. Olha lá, ó, que beleza, hein, gente? Olha o orgulho. Se degladiando, rolando. As amigas, sai daí, amiga, para, amiga. Deixa disso, amiga, ele não te merece. Agora que chama atenção, ó. Você parou, apartou, apartou, olha no lance! Você vai, vai aí, apartou. Ela vai levantar. Ó, levantou. Ajuda, amiga, ela a levantar. Vem aqui, amiga, levantou. Ajeitou o cabelo, ajeitou o hair, ajeitou a brusinha. Segue o jogo. Ai, Jesus, Jesus, Jesus. Que coisa, hein? Que coisa.